As empresas têm até 29 de fevereiro para entregar comprovante de rendimento ao trabalhador. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai de 1º de março a 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte, estará sujeita à multa de 300% sobre o valor que for indevidamente utilizado. Para outras informações, basta acessar o site da Receita Federal.